Estarem aqui a esta hora e pela compreensão, o Conselho Nacional é sempre um momento de amplo debate e por isso também o avançar da hora. Chegámos a muitas conclusões neste Conselho Nacional em que se aprovou o regimento da próxima Convenção Nacional, da 7ª Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, que irá decorrer nos dias 21 e 22 de janeiro em Lisboa, onde haverá oportunidade para os órgãos cessantes poderem fazer um balanço do seu mandato, onde todas as candidaturas aos vários órgãos poderão apresentar os seus projetos e as suas listas e onde todos os membros poderão ter um amplo debate sobre os vários pontos a discutir nessa Convenção. Portanto, foi uma discussão muito ampla neste Conselho Nacional, a Iniciativa Liberal é sempre um partido de grande debate, onde há várias ideias e, portanto, também isso exigiu a que houvesse a apresentação de muitas propostas, que foram todas a votação e, obviamente, cuja conclusão é o documento final que sai daqui hoje aprovado, onde se reflete...